Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde E boa noite, pra você aí que estiver assistindo meu vídeo, aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho pra receber as notificações do próximo vídeo E dá muito like e compartilhe com os amigos se você puder, tá meu amor? Fique à vontade Bom gente, hoje domingo 13 de setembro de 2020, vamos criar mais um membro da família A família tá crescendo, e hoje tem mais um cofre, gente, novo na área, no pedaço Assista esse vídeo até o final, gente, pra você saber pra que é esse cofre Esse cofre aqui vai surpreender vocês, vocês vão amar, vocês vão gostar, né? E pra isso você tem que dar muito like, gente, tá bom? E no final do vídeo eu vou falar pra vocês, pra quem é esse cofre Esse cofrinho, que é essa caixinha aqui, ó Ele é de prestobarba, que eu abasteceu um prestobarba ontem Aí eu trouxe pra criar esse cofre aqui, gente, e vamos fazer agora Eu vou empalar ele, fazer o furinho, colocar nome E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? não é você não é você porque vocês vão descobrir pra quem é esse copo aqui gente eu tava pensando em fazer uma festa para ajudar e bem na hora que estava gravando gente apareceu a notificação dessa grande mulher guerreira tá gente a gente a cada vídeo agora vou postar eu vou comentar sobre o canal de alguém tá gente para poder tá ajudando também tá ó essa aqui essa é o nome dela que é maria maria barbosa gente olha tem uma dica maravilhosa pode ir lá no canal dela maria barbosa ela sempre comenta nos vídeos tá e agora vou deixar rodando né para poder ajudar ela tá gente e cada vídeo que eu vou gravar vou sentar o nome do canal e também tem gente uma pessoa que é incrível também gente que eu adoro os vídeos dela gente sempre assisto com a segunda post né porque eu trabalho muito mas sempre eu assisto os vídeos dela gente é moedas e curiosidades ela tem aquele aulão gente adoro ela sempre ensina né como ela é enfermeira né enfermeira alguma coisa tipo assim e ela ensina muita coisa boa gente ela dá aquela aula sobre moedas nossa eu adoro e aprendo muito com ela vocês vão gostar se quiser falar confere o canal dela gente ela é uma mulher maravilhosa ó moedas de curiosidade essa linda galeguinha aqui que eu adoro ela ó que lindo trabalho que ela está fazendo sobre o convite voltamos 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 e esse copo aqui gente vocês vão amar porque esses copos aqui vai ajudar alguém do 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 não vou falar deixa pra vocês descobrirem tá gente é que tá ótimo tá ótimo tá tá ótimo gente tá bora economizar porque economizar é bom é fundamental e eu perdi o achei meu deus cadê o negócio gente do céu desapareceu desapareceu e o motivo todo mundo já conhece que o de cima sobe e o de baixo desce bom x bom x bom 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 eu não sei se é assim tá mas bom x bom x bom 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 isso aqui eu não cofre gente da família cofre a família do copo tá crescendo né que cofre é esse de arnaldo eu quero alimentar esse era a minha coisa ai não vejo a hora de chegar em sergipe gente daqui a três meses estaria em sergipe lá tem lá no nordeste gente quero gravar tanta coisa boa legal que vocês vão amar eu quero mostrar pra vocês algumas coisas algumas coisas lá de sergipe tá gente nossa que copo feio desorganizado danado mas tá ótimo agora vou escrever e o motivo todo mundo já conhece aqui de cima sobe e debaixo prontinho prontinho já acabamos já tá pronto meu cofre vocês ainda tá imaginando meu deus pra que esse cofre bom esse cofre assim de um sorteio gente já tá imaginando né sorteio meus amores ó eu preciso de uma meta de 100 reais nesse cofre preciso juntar 100 reais tá cada semana vou colocar o que 10 reais 10 reais mas eu preciso de 100 reais que vai ser a meta desse cofre imagine pra que quando completar os 100 reais nesse cofre já vai começar de hoje hoje é 13 de setembro a data gente 13 de setembro vou pôr a data gente 13 de setembro que é 13 do nove hoje é 13 de setembro hoje vou iniciar com 10 reais 10 reais porque essa notinha aqui 10 reais novinha tá gente bonitinha acho que tá cheirando dinheiro então a minha meta é é juntar 100 reais nesse cofre aqui para fazer um sorteio aqui no canal tá gente bom pra que vai ser sorteio para beneficiar alguém do canal né algum inscrito pra poder pagar alguma água alguma luz pagar internet por isso que eu pensei fazer esse cofre pra poder sorteio aqui no canal aproveita gente já se inscreve no canal ativa o sininho pra receber notificação e dá muito like gente gente só que no sorteio vocês tem que dar muito like né e a minha meta gente é o seguinte a meta tem que ser 100 reais e vai ser 100 likes tá se eu conseguir 100 likes eu vou sortear 100 reais para o canal e para beneficiar algum inscrito meu que me acompanha no vídeo e eu vou anotar o nome das pessoas tá e vou colocar o nome dentro da caixinha e eu vou gravar o vídeo sorteio no nome da pessoa tá gente aí a pessoa entra em contato tá aí recebe o prêmio o prêmio que é os 100 reais tá gente bom hoje né já vou depositar aqui já 10 reais tá gente que a primeira semana 10 reais tô com dó de amassar bichinha que a bichinha tá novinha vou começar com 10 reais que é hoje 13 tá ó entra bom já tem 10 reais né a primeira semana 10 reais beleza e aí se vocês gostaram da ideia gente se vocês gostou dá muito like tá aproveito que você que não é inscrito se inscreve no canal ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo tá bom meu amor então o cofre é esse gente o cofre do sorteio aqui do canal tá quando eu tiver cheinho de milhões e milhões né é claro que não preço até 100 reais meta de 100 tá gente aí vou sortear para alguém do canal então gente isso aqui vai ser uma forma de poder tá ajudando algumas as pessoas né que vai precisando porque às vezes a gente não conhece a pessoa direito talvez tá passando por algum problema alguma coisa né então resolvi fazer esse cofre para poder ajudar as pessoas né é uma forma de poder poder ajudar alguém né gente então é isso aí essa meta de 100 reais tá eu quero agradecer muito obrigado a galera de vocês tá e tchau tchau tchau